Depois de 30 anos numa trajetória de sucesso, o Barão Vermelho, um dos ícones do rock brasileiro, decidiu encerrar sua carreira. Essas paradas são fundamentais, porque elas dão novas ideias, elas reoxigenam, dão saudade da gente estar de novo no palco. E principalmente hoje, eu acho que o nosso barato é muito mais celebrar a obra da gente com o público que gosta do que propriamente estar preocupado em fazer coisas novas juntos. Isso não significa que o grupo nunca mais será visto. Ele só vai se apresentar agora para recordar e celebrar os seus grandes momentos. E não foram poucos os grandes momentos. O primeiro disco da gente é um momento muito importante, porque é a nossa estreia nessa vida toda criativa. Eu acho que tem um concerto que a gente fez com a Orquestra Sinfônica em 83, que foi uma das primeiras coisas na Praça da Apoteose, foi muito importante. O primeiro Rock in Rio. E eu acho que o Rock in Rio de 2001, que é justamente o show onde a gente para pela primeira vez. Eu acho que esses momentos são os momentos, assim, muito simbólicos dentro da nossa história. A ponto de tornar difícil sintetizar 30 anos em apenas 3 minutos. Já que agora a disposição é apenas de celebrar a carreira do Barão Vermelho, nada melhor do que encerrar com um dos momentos dessa trajetória que marcou o rock brasileiro. O que eu tô afim, a noite nunca tem fim, baby.